Eu recordo uma arcenaria aqui no Feminíssima e, gente, eu quero dizer para vocês que a gente fica muito feliz com o retorno de vocês. É sinal de que a Corvão faz um trabalho maravilhoso e a gente sabe, e que vocês acreditam no que nós falamos aqui no programa, porque vocês sabem que a gente não gosta de divulgar aquilo que a gente não acredita e não experimenta, não é? A Rogênia é conhecida de muitos anos, eu conheço o comprometimento e a seriedade dela, então por isso que a gente divulga ela aqui com muita alegria, aqui no Feminíssima. E a Roda Vida na nossa casa, porque ela pega aquele imóvel mais antigo, atualiza ele com pintura, com ferragens novas, com ajustes novos, não é, Rô? Aquele armário que quer trocar só as portas, a Rô troca, pode botar porta de espelho, porta de vidro... E uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer. Tem muitas pessoas que, assim como eu, eu peguei um cômodo da minha casa para transformar no meu closet, não é? Então coloquei araras, porque a gente que trabalha com moda recebe muita coisa, não é? Então tem um acervo grande para trabalhar, para vestir, tem que estar vestindo no programa, as mulheres gostam de ver, né? Ah, sim! E tem pessoas que têm isso, que têm às vezes um cômodo sobrando em casa e transformam ele em closet. É possível colocar só portas de correr nessas araras em função do pó, tem como fazer alguma maquiagem, não é, nesse closet quarto? Tem, sim, tu pode fazer tanto como portas de MDF, pode fazer portas de correr, pode fazer o que a gente chama de porta de giro, que é aquela porta que abre normal, né? Tá. Pode colocar ela também em vidro, pode fazer ela em vidro, que às vezes isso tem, em teu caso, né, Carla, tem uma coleção de sapatos, uma coleção de bolsas. E pega muito pó. E pega muito pó, então é uma coisa que fica até decorativo, ficar mostrando suas coisas. Não, e a gente tem que visualizar, não é? Porque, assim, ó, gente, vou falar como consultora de estilo imagem, tudo aquilo que a gente não visualiza, a gente não usa. É verdade. Tu esquece, acaba esquecendo, não é? Por isso que eu sou a favor, assim, daquela porta que quando tu abre, dá de correr, que tu enxerga tudo. Ou, então, dá de vidro, que também, só que daí tem que estar sempre arrumado. É verdade, tem que estar sempre arrumadinho. Tem que estar arrumadinho, mas eu acho que quem gosta mantém as suas coisas arrumadas, porque no momento que tu deixa arrumado, tu tá conservando. É verdade. Não é? E vocês fazem esse trabalho, seja pra banheiros, pra armários de quarto, pra cozinha. Sim, isso tudo a gente faz, assim, e nós não terceirizamos nada. Então, assim, quando é necessário, às vezes, tu fazer uma remodelação, que tu precisa tirar o móvel, descartar, a gente faz a remoção daquele móvel, faz o descarte daquele móvel. Sim, vocês não deixam pra pessoa não saber nem onde remotar, né? Não, a gente deixa limpo, a gente chega ali, a gente sempre fala pro cliente, né? A gente desmancha e depois a gente arruma e deixa tudo funcionando. E o bom, gente, é que a Rô mesmo que vai na casa da gente, tá? Além de a entrega ser recorde, porque se tu quer pra ontem, ela faz pra ontem. É, a gente faz pra ontem. O irmão dela é que trabalha com as pinturas. Isso. É tudo, é uma empresa familiar mesmo. Sim, é uma família, assim, que a gente faz tudo. E que quiseram trazer aquele conceito da marcenaria antiga, que a gente confiava, que a gente sabia quem tava botando dentro de casa. Isso. Que fazia também trabalhos enormes, mas que também faz aquele pequeno reparo. E que trabalha até com a pedra, se a gente quiser trocar pedra da cozinha. Também, se precisar trocar de cozinha, de banheiro, isso a gente faz tudo. Por isso, ó, que a gente ama a corda da marcenaria e assina embaixo do trabalho deles, porque é incrível. Então, acorda, chama a Rô, deixa a tua casa impecável, afinal, a casa é a nossa garante.